Alô, gente querida! Bom dia pra você, pra você e pra todos aqui que estão me vendo nesse instante aqui no YouTube, me dando aqui esse carinho de me ver aqui, né? E a gente faz algum tempo que não tem aparecido aqui pra conversar com vocês, né? Eu quero agradecer primeiramente a todos que têm comparecido aqui ao nosso canal, assistido os nossos vídeos, colocando aí o seu like, se inscrevendo, compartilhando vídeos, né? Quero agradecer o carinho. Nós chegamos hoje à marca de 97 mil, já passamos dos 97 mil. Falta pouco pra gente chegar a 100 mil inscritos. Falta pouquinho, né? Menos de 3 mil pra gente chegar à marca dos 100 mil inscritos. Claro que todo mundo deseja um dia chegar aos 100 mil inscritos no canal, porque ele recebe de presente do YouTube a placa, né? Aquela placa comemorativa de 100 inscritos, 100K, que os youtubers falam aí, né? O pessoal fala aí, 100Ks. 100K. Então eu queria agradecer esse carinho e agora muito mais ainda pedir pra você apresentar o nosso canal a outras pessoas, aos seus amigos, compartilhar os vídeos. Eu preciso muito da sua ajuda e agradecer. Eu quero mandar aqui um aviso a algumas pessoas, um recadinho pra algumas pessoas e algumas pessoas que têm procurado a gente no Facebook. Eu desativei o meu Facebook por algum tempo. Problemas pessoais está desativado. Mais breve a gente volta. Um abraço a todos. Obrigado a você que senta aqui religiosamente. Tem gente que vem aqui todos os dias, né? Deixa aqui recadinhos pra gente. Obrigado. Que Deus abençoe você. Um grande abraço. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.